Fala galera do YouTube, galera boa tarde, galera muita chuva né nesse momento, tá chovendo bastante né hoje é dia dezenove galera hoje é quarta-feira né dia dezenove de junho de dois mil e vinte e quatro galera tô indo aqui pra casa, me encontram aqui no bairro de Neópolis né isso aqui é a Avenida São Miguel dos Carimhos, isso aqui é Neópolis, Vama Sul Aproveitar e fazer esse vídeozinho galera Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí